Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li A Parábola dos Talentos, da Octavia E. Butler, com tradução para o português da Carolina Kairis Coelho. Se você caiu aqui de paraquedas, eu tenho que avisar que esse é o segundo livro de uma duologia. Então você pode ficar meio perdido ou pegar spoilers do primeiro livro, porque é inevitável que uma resenha de um livro número 2 contenha spoilers do livro número 1, tá bom? Eu tenho resenha aqui da Parábola do Semeador, então se você não leu nenhum dos dois, eu acho que é aquela resenha que eu recomendo. Mas se você quiser continuar aqui, vem comigo. Bom, eu contei na minha resenha da Parábola do Semeador que já tinha um tempo que eu tinha aquele livro na minha estante. E não sei porquê, eu sentia a necessidade de ter o segundo antes de ler o primeiro, porque eu sentia que eu ia querer ler os dois seguidamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois que eu terminei o segundo, eu rapidamente peguei o primeiro. E não é um caso tipo Harry Potter ou Jogos Vorazes, em que o segundo livro começa exatamente onde o primeiro parou e que o primeiro termina muito eletrizante. Não, porque cada um dos dois livros dessa duologia, ele se fecha muito bem em si mesmo. Na verdade, aliás, a primeira ideia da Octavia era que fosse uma trilogia. E a gente já não tem o terceiro, né? E dá pra pensar que, putz, é melhor não ler então, porque a gente vai ler uma série que ficou escrita pela metade. Só que não. Como eu disse, cada livro se fecha muito bem em si mesmo. E eu li o primeiro, fiquei satisfeita com ele. O segundo é uma continuação, ainda termino satisfeita com ele. Não sinto a necessidade de um terceiro, porque ela consegue fechar cada um muito bem em sua própria história. Mesmo assim, eu me envolvi tanto com a história, sabendo que tinha um segundo livro da série, eu queria ler em seguida, porque se eu deixasse pra depois, eu poderia esquecer de algumas coisas. E foi por isso que eu fiz essa leitura tão em seguida, a ter feito a leitura da primeira. E eu gostei muito de ter feito isso, porque eu realmente tava muito envolvida com os personagens. E foi muito bom continuar logo em seguida. Só que a gente não tem um livro que comece em seguidinho do outro. O primeiro livro termina em 2027, e aqui a gente tá em 2032. E, bem, vamos conversar então um pouquinho sobre essa obra. Bom, se você não leu A Parábola do Semeador, ou não viu a resenha, você vai ficar perdido, tá bom? Mas quem assistiu ou leu o livro sabe onde foi que A Parábola do Semeador terminou, né? A personagem principal do livro tava empreendendo uma jornada junto com outras pessoas rumo ao norte, depois de viver o apocalipse ali no bairro em que ela morava, nos Estados Unidos. E o livro, o primeiro livro termina justamente quando eles chegam em um terreno, em uma propriedade, em que eles resolvem se fixar depois de muito tempo de jornada pra construir alguma coisa, pra iniciar uma comunidade e, pra protagonista, pra iniciar também a sua religião, que é o seu maior propósito de vida, a Semente da Terra. A duologia, inclusive, se chama Semente da Terra. Bom, quando a gente pega esse livro aqui, o primeiro contato que a gente tem com a obra não é da Lauren narrando, como a gente tava acostumado no livro anterior. Aqui, quem começa narrando pra gente é a filha dela. E a gente vai entender, pelo discurso da filha, que ela está narrando isso muito, muito depois do que aconteceu. Só que ela vai apresentar pra gente diários da Lauren a partir de 2032, que foram cinco anos depois que o outro livro terminou. É interessante a gente saber que tá sendo narrado muito depois que ela tá apresentando os diários da Lauren, porque a gente consegue entender um pouco da passagem do tempo e como que as coisas foram se orquestrando. Mas eu já digo que, num primeiro momento, o que a gente percebe é que a Larkin, a pessoa que está narrando, filha da Lauren, não gosta muito assim da mãe, não admira muito ela, não. E a gente também vai ter que entender por quê. Bom, ela começa a apresentar, então, os diários da Lauren pra gente a partir de 2032. E nesse início, a gente percebe que as coisas finalmente estão tranquilas pra eles. Pra quem acompanhou toda a jornada deles no livro anterior, é bacana se deparar com esse livro como bolota a pequena comunidade deles funcionando e praticamente autossustentável. Esse livro se chama Parábola dos Talentos, porque, assim como no livro anterior, Octavia decidiu escolher uma parábola da Bíblia pra nortear um pouco da sua história. E na Parábola dos Talentos, a gente tem a história de um homem que deu pra seus três funcionários alguns talentos antes que ele viajasse. Então, um recebeu cinco talentos, o outro recebeu dois talentos e o último recebeu um talento. O cara que recebeu cinco, quando o patrão voltou, contou que tinha investido nesses talentos e que hoje tinha dez. O cara que recebeu dois também falou que tinha investido e que agora tinha quatro. O cara que recebeu só um ficou com muito medo de perder esse talento, enterrou ele na terra e ficou ali pagiando. Quando o patrão voltou, ele entregou esse um talento de volta e o patrão ficou muito bravo, falando que ele desperdiçou o seu talento, pegou o talento dele e deu pro que realmente tinha prosperado. E eu acredito que a Octavia tenha usado essa parábola porque ela quer expressar o que é esse início da comunidade de bolota. Por quê? Porque todos eles vivem juntos e trabalham juntos e se ensinam juntos. Todos são professores do que sabem fazer e todos, inclusive as crianças, trabalham com o que podem fazer, com o que conseguem fazer. Cada um ajudando de uma maneira e é assim que a comunidade vai prosperando e se tornando autossustentável. Então a gente tem, né, nesses diários da Lauren, um pouco de compreensão pra gente entender onde que bolota chegou. Já é uma comunidade com mais gente, né? Alguns acreditam na religião da Lauren. E a Lauren está grávida também. Essa é a novidade, né? Claro que a gente sabe que ela vai ter uma filha, porque é a filha dela que tá contando a história. E esse começo de vida tá interessante na comunidade, mas tá muito conturbado ainda no país e pra própria Lauren no seu emocional. Por quê? A gente tem um candidato à presidência concorrendo, cujo discurso é Make America Great Again. E eu fiquei chocada porque o Octavia escreveu isso em 1990. Parece que o Trump leu isso daqui e resolveu pegar aqui a sua base, né? E não preciso nem dizer que esse candidato a governo é péssimo. E ele é extremamente cristão e ele quer realmente, né, governar uma América segregacionista, extremamente religiosa. E esse cara ganha as eleições. E tudo tá muito conturbado no país por conta disso e na vida da Lauren. Por quê? O marido dela, o Ben Cole, que foi um personagem que ela conheceu no livro anterior, ele é bem mais velho, bem mais vivido, já sofreu um tanto nessa vida. E ele não quer mais ficar ali, ele não quer mais ficar naquela comunidadezinha. Ele acha que eles precisam se mudar pra uma cidadezinha próxima, mas que já é considerada uma cidade onde eles vão ter mais segurança e não vão estar, assim, reunidos, parecendo uma seita que é um dos principais focos de ataque do novo governo. Só que a Lauren não quer de jeito nenhum. E logo no início, na narrativa da Larkin, que é a filha, a gente percebe que ela não concorda com a Lauren. Ela fala que a Lauren foi egoísta, que ela só queria saber dela mesma. E, na verdade, a gente acompanhando o diário da Lauren, a gente entende ela, porque ela criou essa comunidade, ela quer continuar com essas pessoas, ela quer continuar vivendo esse sonho dela. E eles ficam nesse embate. A gente tem várias passagens do diário em que o Ben Cole tenta convencer a Lauren a se mudar pra cidade vizinha. E ela não quer. Quando a menina nasce, isso se torna ainda mais latente. E o Ben Cole, ele fala assim, cara, a gente tá correndo perigo, a gente não tá seguro aqui, a nossa comunidade pode ser atacada a qualquer momento. E a comunidade, de fato, vai ser atacada. Isso não está na sinopse. E eu não sei se isso pode ser considerado spoiler ou não, mas é que a maior parte do livro se passa depois desse ataque. Então, realmente, não tem como eu falar da história sem citar isso. E, enfim, vou contar então sobre, pra poder situar aqui a nossa conversa. A comunidade, de fato, é atacada por extremistas cristãos que, teoricamente, não estão relacionados com o governo, mas é aquela coisa, né? O discurso do governo acaba permitindo alguns discursos e atitudes que acabam diretamente relacionadas com ele mesmo, que não advenham dele, né? Então, aqui a gente vai ter esse grupo extremamente religioso que vai invadir a comunidade, vai acusar, dizendo que é uma seita e que eles são anticristãos, vai sequestrar as crianças pra entregar pra famílias cristãs, separar as mulheres dos homens e escravizar todo mundo. Como é que eles escravizam? Através de coleiras que dão choque. Então, a princípio, quando eles invadem o local, eles soltam um gás que deixa todo mundo tonto, e quando eles acordam, eles já estão separados mulheres de homens, as crianças foram levadas, estão todos encoleirados, se eles tentam fazer qualquer coisa contra aquela situação, a coleira dá choques até que eles tenham convulsões. Ainda nesse primeiro ataque, algumas pessoas morreram. Uma dessas pessoas foi Ben Cole, e a Lauren, então, vê a sua família destruída, bem como a sua comunidade, seu marido morre, ela é separada da sua filha, que tem apenas dois meses, e ela tem que encarar essa nova realidade com a comunidade que ela conheceu, que ela criou e que ela ama. E a partir daí, a gente tem um longo trecho do livro. É um livro muito angustiante, porque esses momentos de escravidão são muito pesados, têm muita violência, eles são obrigados a trabalhar incansavelmente, são obrigados a assistir cultos desses líderes, que se dizem cidadãos de bem, e os grandes cristões, mas que estão ali querendo impor a verdade deles, estão estuprando as mulheres, estão deixando todo mundo em situações de fome, de escassez, de extrema violência. Então, assim, a gente sabe muito bem do que cidadãos de bem são capazes por trás dessas máscaras, né? E é isso, assim, a maior parte do livro é esse pessoal que estava crescendo uma comunidade próspera, tendo que se virar com esse novo formato de vida, se é que a gente pode chamar de vida. E é realmente muito angustiante, é torturante ler toda essa parte do livro. Em determinado momento, eles conseguem, de uma forma, dar uma volta por cima e escapar dali, e é a partir de então que eles vão ter que se separar, porque eles não podem continuar seguindo enquanto comunidade para serem caçados. Eles vão se separar em pequenos grupos, e o foco de todos eles é reencontrar suas famílias, refazer suas vidas, né? Os homens e as mulheres que foram separados durante esse tempo, tentarem se reencontrar ali, bem como encontrar as crianças. E as crianças, né? Onde estão as crianças? Além da semente da terra, a religião em que Lauren vai insistir, o seu grande outro propósito vira reencontrar sua filha, que lhe foi tomada com dois meses. E onde está a Larkin? Outra parte da história, como é a Larkin que está contando, a gente conhece a história dela, e a gente sabe para onde ela foi, por quem que ela foi criada, ela também não teve uma vida fácil, mas ela teve uma vida cristã, e ela acredita nos preceitos cristãs. O nome dela não é mais Larkin, é Ashavir, que foi o nome que os seus pais adotivos lideram, que é o nome de uma heroína cristã. E ela vive essa outra realidade. Um outro personagem importante na história que a gente tem é Marcos, um irmão de Lauren, que apareceu no livro anterior, mas que ela tinha dado como morto, bem como toda a sua família. Marcos volta ainda no início desse livro, e ele era o único irmão, na verdade, com quem Lauren se dava bem no livro anterior. Só que não vai ser bem assim que as coisas vão acontecer nesse livro, porque o Marcos também é extremamente cristão, ele acha que a seita da Lauren é uma bobagem, e ele vai acabar dificultando a vida dela, e ficando contra ela em diversos momentos muito delicados, mesmo que ela tenha salvado a sua vida. E acho que eu não posso falar muito mais, já falei bastante, mas eu tô dizendo. O que eu falei é só um pedaço, porque o que conta mesmo é tudo que a gente lê aqui, todas as reflexões que a Lauren traz e mostra durante a apresentação de toda essa história. Tem sim muita dor e sofrimento, mas ninguém nunca falou que ia ser fácil, isso é uma ficção distópica, e é muito pesado, porque o próprio discurso do presidente é igual ao do presidente dos Estados Unidos atual. Então a gente percebe o quanto a Octavia conseguiu prever o mundo que a gente ia viver em meados dos anos 2020, e é onde a gente tá, né? E a gente não tá nesse nível de caos, mas a gente sabe que a gente não tá tão longe disso. Então ela é uma distopia que além de ser dolorida pelo que os personagens estão passando, afinal, é claro, é uma história com personagens, ela é dolorida porque a gente se coloca muito perto disso em muitas vezes, né? A Octavia é uma escritora negra, e ela coloca também o preconceito racial e de classe em seus livros, então a protagonista é uma menina negra que veio de uma família negra, e várias dessas pessoas da comunidade também são negros, são latinos, são grupos que foram marginalizados a vida toda e estão tentando se reconstruir. Em um mundo de caos e apocalipse, a corda segue arrebentando pro lado mais fraco, então essas pessoas continuam ainda mais vulneráveis e mais frágeis do que as outras. E a gente também vai acompanhar esse tipo de discussão aqui nesse livro. É um livro muito interessante, eu vi algumas resenhas falando que preferem o primeiro, mas eu gostei ainda mais do segundo, ele é ainda mais dolorido, mas eu acho que ele é ainda mais forte e ainda mais necessário, eu diria assim. E o que eu acho muito interessante em toda essa construção é que a Octavia consegue criar personagens muito sólidos, muito interessantes e tridimensionais. Eu acreditava na Lauren, eu entendi o lado dela, bem como eu acreditava no Bancolo, entendi o lado dele, entendo a mágoa da Larkin, entendo o que ela pensa, eu acho muito bacana toda essa pluralidade de visões e de personagens que a gente conhece, a gente entende um tanto da verdade deles, e ela dói, dói pra gente, dói pra eles, porque, tirando, é claro, os extremistas cristãos, que mesmo assim não acham que são vilões, não existem vilões ou mocinhos, né? As pessoas pensam diferente, encaram a vida de maneira diferente. Repito, tirando esses cristãos megalomaníacos, que são claramente pessoas horríveis, apesar de acreditarem na verdade deles. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu acho sempre muito complicado fazer resenhas de livros posteriores de séries, porque é muito difícil saber o que falar, o que não falar, em que pé vocês estão, mas eu espero que tenha dado, pelo menos, um pouco certo. Se vocês já leram essa duologia, comentem comigo aqui embaixo, se vocês não leram e ficaram com vontade, me contem também, vamos conversar um pouquinho sobre. Não esqueçam de se inscrever no canal, se ainda não forem inscritos, deixarem o joinha e se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!